Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô chegando aqui no supermercado Atacadão e convido todos vocês a assistir o vídeo de mais uma compra do mês, tá? Então se você gosta desse tipo de vídeo, deixe o seu like, deixe seu comentário e quem ainda não é inscrito, venha fazer parte dessa família, se inscreve aí no canal que é muito importante. Olha minha gente, vamos começar olhando aqui o óleo, esse da marca Leve tá R$4,99, o Soya R$5,99, a Lisa tá R$6,29, a ABC R$4,99, vou levar desse daqui. É gente, o queridíssimo sal rosa, tá R$7,59, vou levar um pacotinho desse daqui. Gente, a farinha de trigo, olha só, esse aqui tá em oferta, R$6,29, da marca Regina, mas eu vou levar o número 1, tá R$4,99, olha a diferença. Então, vou levar um pacotinho desse, sem fermento, aliás, vou aproveitar levar e levar mais dois, vou levar três pacotes. Gente, o valor do açúcar, de 5 quilos, tá R$18,49, dessa marca Santa Isabel, deixa eu ver outra marca aqui também, R$17,99, também de 5 quilos, da marca Delta, E R$16,98, da marca Alcon, de 5 quilos também, dessa daqui, mas gente, esse mesmo, não vou levar pacote de açúcar, não, em casa ainda tem, então não vou levar, não. O feijão, minha gente, ó, o feijão vermelho, dessa marca aqui, feijão, tá saindo a R$9,79. O Lívia, R$8,99, essa marca também é muito boa, vermelho também, né, e tem da marca Pereira, R$7,89, deixa eu pegar aqui. Uh, marca Pereira, vou levar um pacotinho desse. Aproveitar, né, minha gente, ui, a diferença aqui de R$1,00, entre o feijão Lívia e o feijão Pereira, os dois são muito bons, então, tem essa diferença, vamos aproveitar. O feijão preto tem esse aqui da marca Pereira também, né, R$5,69, tem Juju, R$6,79, da marca Leste, tá R$7,49. Então, gente, pelo preço e pela qualidade, eu vou levar esse Pereira aqui também, que eu gosto dele, feijão preto, vou levar umzinho desse. Esse feijão carioca é da marca Rio Doce, tá R$6,79. Dessa marca Imigrante, tá R$6,99. Da marca Lívia, R$8,49. Tem do Pereira, tá R$6,99. Ah, aqui tá lá pra trás. É, lá pra trás, aí fica um pouco escondido. Eu gosto muito dessa marca Pereira, apesar de ele estar um pouquinho mais caro que o Rio Doce, né, que tá mais em conta, mas eu vou levar do Pereira mesmo. Eu nunca experimentei esse feijão carioca, mas como alguns seguidores aí colocaram no comentário que é bom, então eu vou experimentar sim, tá bom? Pronto, já peguei o feijão, agora, gente, ó, eu entrei por aquele corredor de lá e eu gosto muito de ir fazendo zigue-zague, assim, pelos corredores, que eu vou olhando as prateleiras e não esqueço de nada. O azeite eu não ia levar esse mês, ainda tem um pouquinho lá em casa, mas tá numa oferta, olha só, R$24,99. Dessa marca boa, que eu gosto aqui, a Andorinha. Esse daqui também tá R$24,99. É, Ranieri, né, extra virgem. Tem esse de R$27,39. É isso aí, tem vários valores. Esse aí também tem R$26,99. Então, eu vou levar umzinho desse. Gente, uma barrinha de chocolate não pode faltar, né? Eu vou mostrar o valor aqui pra vocês, ó, R$6,19. Esse aqui do meio amargo, que eu gosto dele, tô levando uns quatro dele. Aí, tem esse aqui também. R$6,29. Aí, tem dessa marca lá, que tá, né, R$6,99. E tem da Nestro aí, tá R$7,89. O valor da maionese, hoje, tá muito bom, ó. R$10,99. Na quantidade, 657 gramas. É, tamanho família dessa aqui. E essa menorzinha, de 500 ml, da Helms, né, que eu tô acostumada a comprar, tá R$11,99. Né, grande diferença, né, pelo tamanho e o valor. Então, vamos levar essa grande mesmo. A massa pra lasanha, gente, ó. O piraquê tá R$9,39. Aí, tem esse da marca Ádria, R$10,99. E dessa marca Renata, R$8,99. Tem da Amália também, R$10,99. Então, é, pelo precinho aqui, né, gente. Vou levar esse da marca Renata mesmo. Direto ao forno. Ai, é difícil sair aqui. É isso aqui. É isso aí, gente. Samgadinho Doritos tá R$9,88. É uma promoção boa. Esse Doritos aqui, quem gosta, gente? Ele é muito bom. Aí, tem Rolfos também. Rolfos tá na oferta, R$10,79. Tá um precinho bom aqui hoje, hein. Biscoito de polvilho tá R$5,39. Esse aqui é gostoso, né? Tem a R$5,49 também, desse daqui, ó. Papa Ovo. É gostoso isso aí também. Esse é outro de polvilho, R$4,39. Ah, é o de leite, então, R$8,35. Vamos ver se aquela marca lá tem de leite. Vê quantos gramas frio? Aqui, é... 600 gramas de leite, R$8,35. Ah, tá bem grave. É, rosquinha, gente. Essa rosquinha é muito gostosa. A rosquinha de cebola. Tá R$6,99. Aí, tem a manteigada também. Tá tudo o mesmo valor. A manteigada de alho e de cebola. Tá tudo R$6,99. Tem também a temperada. Esse biscoito maisena. Vou levar especialmente pra minha mãezinha. Vê? Porque ela gosta muito. E, ó, tá numa oferta muito legal. R$3,39. Então, ó, vou levar aqui uns quatro pacotinhos. Gente, eu amo esse biscoitinho de goiabinha, né? É uma delícia. Ele tá no valor de R$3,89. Quem aí também é apaixonada por esse biscoito? É muito bom. Deixa aí nos comentários quem gosta. Aí, que também tem esse Mirabel. Tá R$2,99. Da marca Piraque. E da marca A e Moret. Tá R$3,89. Aí, tem vários sabores, né? Tem chocolate. Tem limão. Tem morango. Brigadeiro. E esse também, ó, recheadinho de brigadeiro. Tá R$3,19. Banduco. Balduco, né? A marca dele. Leite molico. Tá R$18,95. Aí, tem esse da marca Italac. R$19,99. De 400 gramas. E esse de R$280,00, né? Tá R$14,59. Desnatado. E esse daqui é integral. Aí, esse aqui da Molico. Tá R$17,99 em oferta. Desnatado também. Olha o valor do... No trem. Tá R$79,99. De 400 gramas. Ó, essa latinha pequenininha. E esse daqui de chocolate. Tá R$67,99. E esse aqui da Ninho. De 800 gramas. Tá R$54,99. R$82,99, gente. Esse tá caro, hein? Esse aqui, ó. De 1 a 3 anos. Forte mais. Da Ninho. Tá R$19,99. E aí, tem esse daqui embaixo também. Tá R$19,99. Orgânico. Esse orgânico tá R$22,99. O filtro de café. Tem uma diferença muito grande aqui, ó. É... Do 103, né. Esse da marca Campeão. Tá R$7,99. Aí, tem esse do 3 Corações. 103 também. Tá R$4,79. Abaixou um pouquinho, né? E agora, abaixa mais um pouquinho. Vindo aqui pro Melita. Melita também. O 103. Tá R$3,99. Isso aí. Então, vamos levar umzinho deste. O pó de café tá R$8,49. Da marca Campeão. Oi, é... 250 gramas, né. Gente, essa marca Campeão, não sei se vocês conhecem, mas é... A fábrica dele é aqui na minha cidade. Aí, tem... Então, eu tô olhando aqui. Não tem o Campeão de 500 gramas. Só desse pequeno. 500 gramas tem o extra forte. Tá R$16,99. O número 1 tá R$13,99. Esse aqui é tradicional. De 500 gramas. O valor do Todd tá R$11,99. De 370 gramas. E esse aqui grandão. Tá... Qual a quantidade dele? 750 gramas. Tá R$18,49. Aí, tem assim, né? O refil dele. Sachê, né? R$35,99. Tem o ovo Maltine também, que é muito bom. R$17,99. Esse é de 300 gramas. E tem o de 600 gramas. O ovo Maltine. 35 reais e 9 centavos. Aí, aqui, tem o Nescau. Tá R$10,99. De 370 gramas. Aí, tem o refil. R$29,29. Esse aqui é de 1,2 kg. Pra quem tem os seus bebezinhos em casa. Essa fraldinha aqui, ó. Da Baby Sec, né? Tá no valor de R$35,99. Tem esse daqui da Personal. Tá R$72,99. Aí, olhando mais pra cá. Tem da Pampers. R$59,99. Eita, gente. É, minha mãezinha ainda não apareceu no vídeo, né? Nas correrias. A gente tá ajudando assim, de fazer compras. É, tá me ajudando aqui, com certeza, né? Fazer compras sozinha é ruim, né, gente? Então, é muito bom ter a companhia. Principalmente da mãezinha aqui, né? É. Bora lá, gente. E vamos às compras. Vamos às compras. Essa fraldinha aqui é boa também. As mamães comentam que é muito boa. É, da Pampers. Vou mostrar pra vocês aqui, gente. Ah, vai descobrir isso pra baixo. Não, tudo em um. Ó, muito boa. A garota propaganda, olha. Sabão em pó de um quilo, um quilo e seiscentos, né? Tá vinte e seis e oitenta e três. Esse aqui tá vinte e oito e noventa e nove. Aí, tem esse tamanho família, de dois quilos e duzentos. Tá vinte e três e noventa e oito. Esse dá omo, né? Aí, aqui, tem dessa marca também brilhante. Vinte e três e quarenta e nove. E tem da IP vinte e nove e cinquenta e nove. Esse daqui é da... É uma quantidade menor, né? Dezesseis e noventa e nove. Quatorze e cinquenta e nove. Ah, tem esses daqui, que é... Vem no pacote, né? É, tamanho família. Tá trinta e seis e cinquenta e nove. Esse é de dois quilos e quatrocentos. E esse de quatro quilos, sessenta e dois e noventa e nove. Esse aqui é enorme, gente. Quatro quilos. Aí, esse que eu acabei de mostrar é da Omo, né? E esse daqui é o brilhante, de dois e quatrocentos, tá vinte e oito e noventa e nove. E tem esse da marca Surf, vinte e sete e noventa e nove. De dois quilos e quatrocentos. Aí, tem esse aqui também, que tá em oferta. É da Urca. Ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá quinze e noventa e nove, de dois quilos e quatrocentos. Aí, vindo pra cá, né? Tem o sabão líquido da Omo. Também tá quarenta e três e noventa e nove. Aí, tem assim, no sachê, dezessete e noventa e nove. E esse aqui é de novecentas gramas. Esse aqui eu não falei, né? Três litros. É quarenta e três e noventa e nove, mas ele é bem grande. Três litros. Aí, tem esse daqui. Quinze e noventa e nove, que tá em oferta. É da Supremo. Três litros. Muito bom essa marca também. Aí, da IP, tá trinta e três e noventa e nove. De três litros. Tem da Ariel também, que é muito bom, né? Quarenta e sete e noventa e nove. E aí, tá trinta e nove. O valor do multiuso IP, tá cinco e quarenta e nove. Esse daqui. Aí, tem dessa marca Globo, tá três e oitenta e nove. Tem da Supremo também, que é muito bom. Tá três e setenta e nove também. E tem esse aqui do Veja. O Veja, tá cinco e noventa e nove. E o SIF, né, gente? Esse SIF é maravilhoso. Tá cinco reais e noventa. SIF no tio uso. Papel higiênico dessa marca Mille, quatorze e oitenta e nove. Esse aqui, gente, é de sessenta metros, olha. Vem doze rolos, né? E cada rolo sessenta metros. Eu gosto de comprar esse de sessenta metros. Aí, tem também dessa marca aqui, um Paloma, de sessenta metros também. Ele tá dezessete e quarenta e nove. Parece que rende mais, né, de sessenta metros do que de trinta. Às vezes, o trinta é mais em conta, mas compensa comprar esse maior. Olha esse aqui, ó. De trinta metros, tá nove e quarenta e nove. E vem dezesseis rolos. Aí, tem essa marca Max, que também é, deixa eu ver, é trinta metros, tá? Dezenove e noventa e nove. Pra cá, tem outras marcas também, ó. Essa da Premium, também é boa. Deixa eu ver aqui. Ih, essa é menorzinha, vinte metros. É, vinte metros. Treze e noventa e nove. E vem doze rolos. Tem da Personal, também. Trinta metros, vinte reais e trinta. Segue a gente aqui nas compras. Ó, o carrinho tá pela metade. Aqui vocês sabem, né, que a gente pega assim, ó, pra dividir os mantimentos. E aqui são carrinhos, assim, né, mãe? De dois andares, que a gente coloca os frios e material de limpeza. Mas depois a gente faz uma organização aqui, né? Quando chegar lá na parte de frios. É isso aí, meu povo. Ó. Essa sessão aqui tá vazia, mas hoje o negócio tá movimentado. Pra dar aquele toque final, né, na nossa casa, depois que a gente limpa tudinho. Aí, esse bonar aqui é muito bom. Ó, tem da fragrância, frutas e flores. Tem esse aqui de lavanda. O valor dele tá dezesseis e cinquenta e nove. Esse aqui é a Lembranças de Infância. Esse aqui eu nunca usei, não. Deve ser gostoso. Tem cheirinho de talco, também. Esse aqui eu gosto. Esse aqui eu já usei, é muito bom. Lavanda também é bom. Dessa marca Bom Ar, tá dezessete e noventa e nove. O quinze e noventa e oito da marca Glad. Tem esse difusor, tá vinte e um e noventa. Aquele de palitinho. É bom pra colocar no banheiro. Aí tem esse daqui que fica espirrando, né, de minutos e minutos, não sei. Aí fica espirrando. Quarenta e nove e noventa e nove. Coxinha da asa. Tem de churrasco, ele tá vinte e um e cinquenta e nove. Tem esse aqui da Uniaves também. É tradicional, né, tá onze e setenta e nove. Aí tem a sobrecoxa, sem osso, também de churrasco. Tá treze e noventa e nove. O valor das carnes. Bom, não tem como fugir, né. Tem que ter uma proteína no nosso alimento. Mas tá bom, né. Graças a Deus a gente tá podendo comprar. O que a gente pode comprar tá bom demais. Mas, então, vou passar pra vocês. O contra filé tá quarenta e seis e noventa e oito. O chão de dentro tá trinta e quatro e noventa e oito. Tá bonito esses carnes, né, ó. Pá bovino, trinta e sete e noventa e oito. Tem o músculo, tá dezenove e noventa e oito. E o assenra, trinta e seis e oitenta. Aí tem a costela, vinte e um e setenta e nove. O precinho tá ali, gente. Eu não tô... Não vou mostrar lá agora que tem bastante gente ali. E ali tá o painel dos valores, mano. A linguiça seara tá trinta e treze e noventa e oito. Agora, gente, eu tô aqui na parte das margarinas, né. Tem aqui a... Dessa marca Cremosy. Tá doze e set... Doze e noventa e oito. De um quilo. Aí, dessa mesma marca. De quinhentas gramas tá nove e noventa e nove. Aí tem da Cleivon. Seis e noventa e nove. E aqui tem outras marcas, gente. Tem da Doriana. Doriana, Doriana tá seis e noventa e nove. Ah não, essa aqui é delicata. É dessa daqui, ó. Seis e noventa e nove. A Doriana que é oito e noventa e nove. Quem gosta de queijo, gente. Quem gosta de queijo, gente? Olha esse aqui. Queijo gorgonzola, né. Setenta e dois e noventa e dois. Aí tem o requeijão também. Tá trinta e dois e cinquenta. É a mussarela, vinte e sete e cinquenta e seis. E esse requeijão cremoso. Trinta e sete e noventa e oito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Acabei de chegar em casa e agora eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei lá no supermercado Atacadão, tá? Vamos começar pela parte dos frios, tá? Aqui tem duas bandejinhas de linguiça de frango Essa foi R$14,98 A outra foi R$11,91 Aqui são 500 gramas de mussarela R$18,64 E R$500 de presunto R$12,50 Aqui são dois pacotinhos de coxinha, né? Da asa Temperado Peguei dois pacotinhos desse Aqui Peguei seis Deixa eu ver aqui É, ó Três Seis Jogurte grego Gente, é uma delícia Dessa vez eu peguei de flocos, ó Muito gostoso Os seis são de flocos E o trevinho É leite fermentado Peguei uma garrafinha dessa de 900 gramas Aqui tem É, músculo 21,30 Músculo moído, né? Aqui Chão de dentro R$37,50 Costela suína No valor de R$22,44 Lombo suína R$22,96 Aqui eu peguei Duas margarinas De um quilo Dessa marca Cremose, né? Muito boa Aqui um requeijão em barra E requeijão cremoso também De 400 gramas E a parte da feira, né? Aqui tem Banana Banana prata E banana da terra Aqui tem chuchu Dois chuchu Alface Batata Peguei um pacotinho bom De batata Limão Aqui tem Mantioca Peguei duas Um pacotinho aqui De iame Aqui três Batata doce Cenoura Cenoura Aqui dois abacate Eu gosto muito de comer abacate Ah, eu vou falar com vocês Como que eu gosto de comer abacate Daqui a pouco eu falo Aí tem Dois mamão aqui também Cebola Aqui alho Aqui tem Dois pezinhos De 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 couve Essa uva Uva verde Sem semente É maravilhosa Eu amo Muito boa Essa aí é a parte Dos frios E da feira Agora vamos Para a outra parte Aí aqui Gente É a parte Dos mantimentos As coisas em geral Peguei Dois pacotinhos De pote café Dessa marca Número 1 De 500 gramas Farinha de trigo Peguei esse também Da marca Número 1 Peguei Três pacotinhos Dele Sem fermento Aqui Massa De lasanha Esse direto Ao forno Que é o melhor Que está tendo Ótimo Essa massa Aqui Peguei Um pacotinho De Macarrão Espaguete Número Número Marca Sarlone Esse biscoito Aqui Que eu amo Goiabinha E também Tem que ter Uma guluzinha Número Minha gente Peguei Essas Quatro Barrinhas De chocolate Meio Amargo Peguei Também Quatro Pacotinhos De biscoito Maisena Dessa Marca Piraquê É muito Boa Eu gosto Muito Dessa Marca Bem Macio Aí Um Melita O filtro De papel 7,3 Aqui Eu peguei Um feijão Pereira Do vermelho Peguei Um do Preto Pereira Também A mesma Marca E esse Daqui É o Feijão Carioca Que eu vou Seguir a Dica De uma Seguidora Que falou Que é muito Muito Bom Esse Feijão Vou experimentar Ele Tá Gente Isso aí Aí pra cá Tem o Sal Rosso Que é Maravilhoso Não fico Sem ele É Uma Caixinha De creme De leite Uma De leite Condensado Azeitona Sem caroço Mais Praticidade Aqui Duas latinhas De sardinha Dessa Maior Com óleo Aqui eu peguei Um potinho De banha De 800 gramas Esse aqui Gente É maravilhoso Pra fazer Feijão Fica Fica Um gostinho Muito saboroso Aqui Duas garrafinhas De óleo Dessa ABC Pra cá Um pacotinho De rosquinha De cebola Uma caixinha Dessa De leitininho Integral Um Chocolate E duas Semidesnatado Esse E mais Esse Aqui Uma caixinha De paçoca Que eu gosto Muito Também É Um pacotinho De creme De biscoito Creme crack Né O mel Ah Isso aqui Que eu ia falar Com vocês Gente Eu Eu gosto De comer O abacate Com mel É uma delícia Tá Se vocês Experimentarem Vocês vão Ver a diferença Que é Comer O abacate Com açúcar E com mel Muito bom E dessa marca Aqui Guimarães É É o mel Assim Bem fininho Bem suave Ele não é muito Açucarado Não É uma delícia Aí peguei Aí peguei Também Essa Helmas Tamanho Família Vocês viram Lá Que tava Uma promoção Maravilhosa Né Quase O valor Da Da outra Da outra Maionese Que é a quantidade Menor Aí Também Um Azeite Aqui Peguei Dois pacotinhos De mirabel Um de brigadeiro E o outro De limão Muito gostoso Aqui uma caixinha De chazinho Camomila Chazinho natural E aqui Dois pacotinhos De pão De forma Um pão Sovado E pão Pra cachorro Quente Isso aí Agora vamos Pra outra Parte Que são Os produtos De limpeza Então Os produtos De limpeza De higiene Que eu comprei Dessa vez Foi esse aqui Porque Tanto na parte De mantimentos Quanto na parte De limpeza É Ficou assim Sobrando bastante Do mês passado Então Não teve necessidade De eu comprar Dessa vez Tá bom Então vou mostrar Aqui pra vocês Foi Esse desinfetante IP Sabonete líquido De maçã verde Água sanitária Da Suprema Esse cheirinho Perfumado Eu peguei Esse cheirinho De talco Ele é bem gostosinho Bem suave Três Detergente Limpol Eu pego Eu gosto Desse neutro Muito bom Uma garrafinho De álcool E três Sabonete Peguei Desse de maracujá Esse aqui é muito bom Porque ele Ele dura bastante Gente Não é muito Cremoso Não Ele não derrete Rápido Não Esse sabonete É tal E é cheiroso Também E esse Papel toalha Dessa marca Snob Muito boa Foi isso aí O vídeo de hoje Foi esse Eu gosto muito De gravar esse tipo De vídeo Pra vocês Então espero muito Que vocês tenham gostado Já deixe o seu like Deixe o seu comentário Que eu vou responder Com muito carinho E quem não é inscrito Venha fazer parte Da nossa família Se inscreve aí No canal Que é muito importante E fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau